Meu nome é Roger, tenho 60 anos e essa coisa enorme cresceu no meu nariz. Tem esses buracos pequenos nele e é de onde sai todo o poço. Eu sinto meu nariz todo molhado. O nariz coça muito e essas rachaduras doem bastante. E é pesado. Eu não consigo respirar pelo nariz por causa do peso. Eu tinha uma aparência normal. Meu nariz era bonito, eu tinha muitas namoradas. Mas aí começou a crescer, faz uns 11 anos. Era do tamanho de uma espinha. Aí começou a sangrar e a crescer. Foi aumentando até ficar do tamanho de uma bola de tênis. E olha agora. Eu fui a uns hospitais, mas eles não quiseram me ajudar. Disseram que como eu não tenho plano de saúde nem nada, não tinha o que fazer. Eu sinto que ninguém se importa. E eu também estou com medo, porque está crescendo. E, para ser sincero, eu não quero que cresça. Aqui foi onde meu nariz começou a vazar ontem à noite. Acontece quase toda noite. Nessa parte aqui. Ontem à noite, estava saindo pus no meu nariz. E eu estava dormindo. E eu senti ele molhado. Toda noite eu limpo meu nariz. Porque aqui começa a vazar. E aqui também. E aqui também. E aqui também. Eu limpo e depois vou dormir. As minhas camisas ficam sujas. A máscara também. E dói. De vez em quando dói. Mas eu tenho que aguentar a dor. E é feio. Eu quero consertar meu nariz. Quero me barbear. E quero tirar esse cabelo todo do rosto. E recomeçar. E pelo menos ir a alguns encontros. Dá uma olhada nesse relatório para mim. Estou me sentindo ótimo. Faz muito tempo que espero que isso aconteça. Espero que hoje, quando estiver com a doutora Lee, ela possa fazer alguma coisa por mim. Oi, pessoal. Tudo bem? Oi. Você tem consulta com a gente hoje? Isso, Roger Hernandes. As moscas sempre pousam no meu nariz por causa do pus. Eu já estive com muitos médicos que não quiseram me ajudar. Ninguém quer. Ninguém se importa. A doutora Lee parece se interessar pelas pessoas e gostar de ajudá-las. Espero que ela faça isso por mim. Oi, você deve ser o Roger. Olá, você é a Tori? Sou a sobrinha dele. Sobrinha. Ok. Eu vou tirar minha máscara, se vocês não se importarem. Ai, minha nossa. Ok. Quando foi que isso começou? Faz uns 12 anos. Ok. Opa, tem uma mosca aí. Tira ela. Elas vão continuar perto, porque está vazando um pouco. Aí... Ah, você acha que elas são atraídas? Ah. E parece que também está sangrando um pouco aí por baixo. É bem aqui. Isso, isso. Porque não chega sangue o suficiente até embaixo. E aí... Está vazando um pouquinho. Está vazando um pouco em você. Você tem um guardanapo? Eu pus. Um lenço de papel? Eu pus que faço. Ah, tá. Ok. Eu pus. E quando você se mexe, empurra isso no seu rosto? É. Acontece todo dia? Quando eu durmo, meu travesseiro fica cheio. Isso não é legal. Esse é o caso mais extenso de rinofima que eu já vi na vida. Claro que quando eu vi o nariz do Roger pela primeira vez, eu pensei, minha nossa. Eu nunca imaginei que alguém pudesse ter esse nível de rinofima. E é bem chocante, mas eu vou tentando ser otimista. Talvez seja um caso fácil de fazer a remoção, mas eu só vou entender como fazer isso depois de olhar em todas as direções possíveis. Você sente dor? Fica puxando o seu nariz para baixo? Eu sinto dor nessa parte aqui. Ok. E passa para o olho. Ah, sim, porque o seu rosto fica repuxado com todo esse peso. Com certeza é pesado. Olha, o que vai me ajudar a decidir se eu posso fazer alguma coisa é ver como isso está de fato preso ao seu nariz. rinofima é causado por rosácea e é um engrossamento da pele oleosa. Os poros aumentam de tamanho e é o que chamamos de folículos pilosos, que são dilatados, grandes e meio moles. As glândulas sebáceas do nariz vão se tornando como buracos em que o sebo se acumula, sebo e queratina, ou células epiteliais mortas. O Roger tem o caso mais grave de rinofima que eu já vi na vida. A situação dele é crítica de verdade. E eu estou tentando não deixar isso me intimidar porque eu sei que ele acha que eu sou a última esperança dele. E talvez eu seja, talvez eu seja a única que já tentou analisar a situação e dar uma solução para ele. Ok, aqui é o dorso do seu nariz, nessa parte de cima. Aqui tem uma veia bem grande, né? Com licença, deixa eu ver onde estão suas narinas, porque a minha maior preocupação é se as suas narinas estão obstruídas e se a cartilagem ainda está evidente nelas, tipo... Ah, a narina está aqui. Olha, a narina está esticada para esse lado. Esse caso fica cada vez mais complicado quanto mais eu examino. As narinas dele estão esticadas. Uma narina típica tem o tamanho da borracha da ponta de um lápis. Mas no caso do Roger, as narinas estão do tamanho da abertura de um copo de dose. A narina dele tem cartilagem e precisamos desse apoio, senão toda vez que você inspira... Acontece isso, você precisa ter esse auxílio. Acontece que essas aberturas têm um bom fluxo de sangue. Os vasos sanguíneos aumentaram de tamanho para chegar nessa área. Esses serão difíceis de controlar em termos de sangramento. Algumas coisas me deixam um pouco preocupada. Eu nunca vi um caso em que as narinas da pessoa ficam deformadas por causa do peso. Eu quero ter certeza de que consigo tratá-lo. E não faremos isso em apenas um tratamento. Porque são muitos níveis e eu preciso pensar um pouco sobre o que fazer. Com certeza eu vou pedir ajuda de colegas como otorrinos, cirurgiões dermatologistas. E vamos ver qual é a melhor opção nesse caso, ok? Eu espero poder ajudá-lo, de verdade. Eu também espero. Eu sei. Esse é um caso muito complicado e eu gostaria de falar com outros colegas que são especialistas em cirurgia nasal para saber qual seria o melhor tratamento. Porque, em primeiro lugar, tem que ser seguro. Em segundo lugar, eu quero poder ajudar de verdade o Roger. E, em terceiro, eu não quero que nada de ruim aconteça com ele. E, em terceiro, eu quero que a gente tenha gostado.